O que é isso? Vai mesmo! O que é isso? A água cheia de roupa é de banheiro Querendo solução! Querendo solução! Querendo solução! A rua do cartelino Não há dinheiro não O que eu fiz aqui? A minha sofre A gente vai na clara Onde é o pai que vem aqui? A gente vai na clara A gente tá no chão Eu não vou pra cá Obrigado.